Música Bem-vindos à cidade de Lunardelli Um abraço para todo o pessoal de Lunardelli Lunardelli fica no interior do Paraná Mas tem que ver como quem vai em Vaipurã E eu estou deixando aqui registradinho para vocês A minha passada por Lunardelli Passei aqui ontem, mas já era tarde da noite Já tinha escurecido, na verdade estava chovendo Então eu não filmei Mas agora estou retornando para Ponta Grossa E deixando registrado aí E se acaso Se acaso tiver alguém que estava olhando aqui Está maior bagunça aqui na minha casa Mas sabe o que é? Porque está tudo assim Porque o motorista falou assim Quando o gestor fala assim Quando você pergunta qual é o destino E ele fala assim Casa? Ah meu filho A gente não quer nem saber de nada A gente quer saber de acelerar E embora, né? Vamos embora, vamos para casa Tá bom? Mas eu passei ontem aqui E estava chovendo E como eu não conhecia o caminho A estrada Nem nada Então tipo A estrada é cheia de curva E pista simples e tudo mais Então eu acabei me atentando a isso Entendeu? Eu fixei muito nisso E acabei não filmando Mas como vemos Eu acho que aqui Aqui é PR-082 É uma rodovia estadual E o comércio da cidade Pelo jeito aí Opa O comércio Ele saiu empinando ali Na oficina O comércio da cidade aí Ele Né Fica a maior parte É aqui na volta Aqui Na A rodovia A avenida principal da cidade Pelo visto E Loca do Peixe Pra Restaurante Lancholaca Lancholete Loca do Peixe E olha aí A cidade é bem pequenininha Porque Deu Nem 3 minutos De vídeo E já Passamos por ela Né Já acabou aí Aqui do lado Tem um sino Cocari Cocari No Nerdette Ih Tu vai observando tudo Né Vai olhando tudo Vocês também são assim Eu vou observando tudo Eu vou olhando tudo Gente Ó O pessoal Saiu pra fazer caminhada Hein E aqui Aí Ó Fala que tava levando Um guarda-chuva Mas não tá não É um negócio Que ela tá na mão Não sei o que que é Aqui Muita plantação Né Tipo Muitas terras Muitos sítios E fazendas E tudo mais Nessa região Né Bem legal Ó Terminou a cidade Abraço pra todo mundo Dendo o Nardelli Que Deus abençoe A vida de vocês E deixando Registradinho Aqui no Canal Né E Imagina Daqui a alguns anos Muitos anos Espero eu Eu vou estar sentada Na minha casa No sofá Assistindo a minha TV E vendo os lugares Que eu passei Show né Os lugares Que nós passamos Né Nós Eu aqui E vocês aí Né Muito show Na verdade O grande intuito Aí É esse Quando mostra os lugares Assim É Mantenha aí Né Mantenha registrado Aí Pra Pra Memória Pra sempre Pra mais tarde Tá Mais tarde Tá assistindo Né Tá bom pessoal Então ficou No Nardelli Ficou na saudade E E Vamos que vamos Aí Porque na ansiedade Temos Ponta Grossa Paraná Que é T.H. Do Sossego É o que liga Folga Filho Casa Família E aí Sai Ó Vai sair vários vídeos Assim né Várias cidadezinhas Aí Porque todas as cidadezinhas Que eu estou passando Eu vou filmando Pra vocês Né Assim como eu nunca vi Algumas Eu acredito que tem muita gente aqui Que também nunca viu Então a gente vai conhecer junto Vai vir junto Né Vou dividir com vocês aí Ó O que eu ver Vocês verem também Tá bom E aqui é um tal de Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Assim nós vamos E sobe e desce Sobe e desce Né A média de estrela Foi pro Pro Beleleu na vinda Agora ela ainda Temos que Tentar recuperar um pouco aí Tá bom É Ai gente Mas é muito bonito Olhar né Porque é assim Ó Quer ver ó Agora vai subir Aí vocês olhem Bem do alto Assim ó A vista que tem né Aí depois desce Ai muito legal Ah mas é aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Que agora eu não vou desligar Então vou mostrar Ah não é aqui Ai não sei Viu Teve uma Ontem Eu peguei um top Assim ó Assim Pra você ver Bem de boa Assim de repente Uma novela Então Nossa Eu falei Meu chapéu Agora é estrela E eu comecei a subir Ele em sexta Porque logo depois Que fez a curva Assim já deu o top Sabe Aí eu falei Nossa senhora Mas não Seja acredito Estrela 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 Mesmo carregado Eu tava com 32 toneladas Ele ainda subiu em quinta Bem fácil Eu falei Ah estrela Você é meu companheiro Meu companheiro Somos amigos Estamos nos entendendo Né Mas não Mas não é aqui A hora que chegar Nene Eu vou estar Mostrando pra vocês Se eu conseguir Né Se eu conseguir Eu vou estar mostrando Aí Ó Aquele ali Saiu Correio E essa Tá com pressa Vai 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 Né Deixa que vá Tá com pressa Deixa que vá Tá cheio de milho Na roça Né E aqui Tá queimado o asfalto Se não Deu algum acidente Alguma coisa Ali ruim né E aqui tem um radar Ó E não tem placa Nenhuma Pra dizer se Ah mas É só pra quem vai Né Mas a placa É em cima do radar Ou não Deixa eu ver Ah não Tem ali uma placa É um radar de 60 Mas é bem em cima Do radar também Tipo Bem pertinho OPR-082 Quando é PR é porque ela é estadual Ela é Paraná, tipo, é o governo do estado que é responsável por ela, entendeu? Aí quando é BR, aí é o governo do Brasil, né? Tipo, o órgão já... Tipo, o responsável já é o governo brasileiro, né? Não é o estado que cuida, aí é uma parte do país, entendeu, né? Isso aí. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mostrando só nessas placas e tudo mais. Tá bom, ó, tem plantação de café aqui. Viram, olha aí, do lado esquerdo aqui, tem plantação de café. Ai, café, meu Deus, café que tá cheio. Café é vida. Agora, esses dias, sabe o que aconteceu? Um amigo meu, né, eu encontrei ele na estrada e aí eu falei, ah, vamos parar de tomar café, né? Fazia muito tempo que eu não via, né? Era, tipo, amigo meu do tempo que eu trabalhava com venda de pneus ainda. Falei, ah, falei, vamos parar de ir pra frente, vamos tomar café. Aí ele falou assim, não, eu tomo uma copa, eu não gosto de café. Aí eu olhei, mas no impulso, né, gente? No impulso eu olhei, né, falei assim, ah, eu não confio, gente, que eu não gosto de café. Mas aqui, tipo, foi no impulso, brincando, entendeu? Não, não, eu não confio, mas, tipo, modo de dizer, entendeu? Vocês já viram? Tem aquela tirinha, né, que fala, né? É impossível confiar em quem não gosta de café. Mas é porque café é vida, né? Café é vida. E, ó, aqui, quase toda plantação de café, tá vendo? Ó, os pezinhos aí, ó. Me fez lembrar do Espírito Santo, né? Pessoal aí que me acompanha, tem vídeo aí mostrando o Espírito Santo. Tem as plantações de café lá, né? Com as montanhas gigantes, plantação de café. Lembram que eu trouxe? Eu trouxe os pezinhos de café que me deram lá, plantei lá em casa, quatro pezinhos de café, três pegou. Já tava bem altinho, assim, bem bom. Só que agora, quando eu fui fazer a edícula lá em casa, teve que mudar eles de lugar. E resultado, tirou eles de um lugar, mudou pra outro e eles morreram. Agora eu vou ter que plantar outros. Que triste, né? E eu tava bem faceira com meus pezinhos de café. Manuel Ribas, Pitanga, Guaracuava. E vai por Anfaxinal, Londrina. Nós vamos pegar sentido Faxinal, Londrina. Então nós vamos pra esquerda aqui, entendeu? Bem isso. Tá vindo um carro lá, vamos esperar ele passar. E tá vindo outro aqui. E ele não deu o sinal ainda se ele vai entrar pra cá ou não, mas não. E ele tá com uma luz queimada, né? Tá assim, ó. E aquele ali, ó. Não deu o sinal e entrou. O resultado, o motorista aqui, fica aqui, plantado, esperando, né? Porque... É... Risca não existe. E ele tá com uma luz queimada, né? 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 Legenda Adriana Zanotto